A CIDADE NO BRASIL Ela morava em Mâchoa e depois ela diz adeus Canadá e olá arcoos de volvejo. Você tem o seu bacalhau, suas bifanas, seus pastéis de nata, o seu arroz doce, o queijo e o seu sumão. Este é um mapa que mostra onde todos ficaram. Você tem seus dançarinos, seus jogadores de futebol, seus músicos de fado Eu te miro e sempre corta a respiração E o pior Então você nunca foi a Portugal antes? Cala-se! Os plásticos Quem são os plásticos? Elas são a relação entre aí Essa é Maria Essa é Maria E essa é Mirai Maria É uma das meninas mais estúpidas que você alguma vez vai encontrar E como? Eu tenho... quarto sentido Meus 10 Podem sempre confirmar quando o bagalhau está pronto Vem! Vem! Maria Pensa que é famosa Porque o seu pai coescrevou chocolate com pimenta Reimbao! Ai! Eu não sei o que aconteceu Ai meu Deus Paca! Ai! Porquê? Porquê? Ah não! Ah seio! Ah seio! Ah seio! Ah seio! Oh não! E o mal toma forma humana em maraia. Ela sabe tudo sobre todos. Por isso que o Locobella é tão grande. Ela é cheia de segredos. Nós queremos que você almoça como já. Parar com esse doce. Entenderam toda, vamos nos compras. Uau, aqui é muito bom. Eu sei, pois. Estar com os plásticos é como deixar o mundo real. E entrar em um vídeo da Nelly Furtado. Tchau. 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 Fazem você ganhar preço com uma louca